Atenção Brasileira, Distrito São Paulo Alessandro Bem, aqui até, eu quase posso ver o meu reflexo Oh, eu acho que você deve continuar comendo até que veja o seu reflexo A venda depende da pintura, não da multa Mas amanhã, no Cláudio de Anunciata, em homenagem ao dia de São Lucas, haverá centenas de quadros em exibição Sim, eu sei, a competição vai ser feroz Todos os pintores da cidade estarão tentando conseguir um comprador Mas o primeiro nome na lista será... Sim Marco Delmonte, seu criado Está bem, você vai conseguir sua multa Ah, quando foi a última vez que comemos? Não posso lembrar Marco, há ainda uma açougueira em Florença que nunca teve a honra de ministrar seu crédito Oh, isso precisa ser corrigido imediatamente E eu sou o homem indicado para fazê-lo Claro que há Oh, Alessandro, eu esperarei por você no Nicolo Eu o verei lá E boa sorte, hein? Oh, meu jovem Alessandro Como vai, rapaz? Oh, bom dia, inspetor Inspetor Ferdinio, o que ele está fazendo em seu açougue? Você conhece esse homem? Ele é teu amigo Oh, ajude-me, eu estarei arruinado Eu não sei, tio, essas inflações são muito sérias Mas eu não o criei Você era um pobre órfão, filho de meus queridos primos O senhor tem provas disso? Pode provar quem foram meus pais? Provas? Você quer provas? Certamente Tudo o que você quiser, meu rapaz Espere um momento Olhe Está aqui na árvore da família Vejam a si mesmo Alessandro, filho de Antônio e Fiora Esperanzi Provas do meu nascimento Nós a temos, senhor A associação aceitará isso Ah, então este foi mais um truque, não foi? Alessandro, corra até o Ciaca Excelência, estamos realmente honrados com a oportunidade deste jovem artista Não preciso dizer-lhe que fiz questão decididamente de colocar seu trabalho no meio de minha própria coleção Marco, minhas paredes estão cobertas com delmosis Ah, Federici? Lá vai nossa única esperança Senhor, eu insisto que todos participemos dos lucros de minha venda Obrigado, Alessandro, mas não Por que não? Por que não? Sandro, o dia não acabou e a exposição apenas começou Meus senhores e minhas senhoras Permitam-me convidados para uma observação demorada De uma das melhores coleções de arte Que podem ser vistas em todas as galerias de Florença Eu me sinto particularmente honrado em apresentar-lhes o trabalho De um jovem e brilhante artista Eu me esmestiçoar em aprendizado meio que não conhecemos E aí Eu me pude! Obrigado.